Eu chamo Little Paulo Vambora Vambora Já não tá falando nada Vamos ver se o carro dentro é tanto assim Como ele fala, tá aberto já Segurança zero aqui Por que segurança zero? Deixa o carro aberto assim, cheio de coisa Só levar O que? Ah esse aí não dá pra pegar não Não tem maçaneta Tá fechado aí O bagulho não tem maçaneta Nossa O carro deu ruim, não tá ligando Tá na sauna lá dentro, prefiro ficar aqui no sol Acho que o Paulinho deixou alguma coisa de segredo aí Pra não usar o carro dele Vamos ter que ir no meu carro, Rael Você fica aí na busca de comida pra você O Tiff vai no meu colo Pode comer aí também, a gente traz mais comida ainda pra você Não tem problema Quer um caranguejo? Aí você me conquista né Vambora Como a gente acabou esquecendo de fazer a compra lá em casa A gente não tem almoço A gente costumava almoçar todo mundo junto Mas como não tinha compra, não tinha nada pra fazer Comida a gente teve que recorrer ao Chiporo Vai ser o jeito Acabamos de comer Saímos ali do Chiporo Tamo levando aqui a comidinha pro Rael Como eu tinha prometido E eu vim no posto abaixo desse Só que tipo assim Eu percebi que meu freio de mão tá top ó Você solta E o freio de mão tá puxado E o carro tá andando Tamo sem freio de mão Tem que engatar o carro Acho que pode ir Eu fico segurando aqui Pode soltar, não precisa ficar apavorado não Juro pra vocês que eu queria sair muito lá fora Mas tá dando? Tá afim de dar um rolê lá fora? Pode dar uma comidinha pelo condomínio? Tô de boa Comidinha só com blusa e tudo Pra suar bastante e emagrecer Eu vou chegar aqui numa caveira Calor que tá com blusa? Que isso? Leva uma água Ah? É capaz de eu desmaiar no mesmo caminho Tanto calor que tá Não é isso gente, faz isso Não, você consegue Eu confio em você Nem a pau Caraca, eu chutei isso aqui Tá doendo agora Tá doendo Acertou bem o dedinho mindinho Véi Você é louco Tá doendo agora Pra ninguém mais se machucar Sim, fala aí Comer a comidinha aqui na três pessoas? Ah sim, comi Botei na geladeira o resto Você comeu ou ficou com a geladeira? Você decide Comer um pouquinho mas eu deixei na geladeira Pra comer depois, mais tarde Exato Tem que pensar no futuro Mas vai comer depois da noite Come isso O restinho e mais o que que tiver a noite Que isso gente É que ele esqueceu de falar que ele fez miojo pra ele comer Ah, então você é desse Mais um miojo e um chate É Ah, é porque assim, eu tava com fome né Não sabia que a gente ia sair pra comer Ah, a gente foi comer a toa É, a gente tava com fome e... Dane-se Não, 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 a gente foi comer a toa É gula, é gula a nossa parte Onde eu tava rolando Uma ideia e eu tive O que é? O que você acha, né? Colocar blusa, calça e correr Dar uma corridinha em volta do condomínio Moletom, três calças de moletom, três blusas e vai Daqui até a mansão E aí? Daqui até a mansão Até a mansão Uma hora de carro a pé é o que? Uns três dias Uns três dias Aham, entendi Porque daí a gente tem que achar o caminho que dá pra passar Porque os caminhos que a gente vai é BR Não tem nem calçada Verdade BR não né, eu mano A piada... Foi boa Foi boa Foi boa A piada desse cara cada dia tá pior Eu não quero falar nada não Meu Deus do céu Bom, mas gente Eu queria fazer um desafio hoje com eles Mas eu tô vendo que vai ficar pra depois Eu nem vou falar o desafio porque já ninguém topou sair de casa Então, talvez no próximo vídeo vocês descubram qual é esse desafio Mas agora eu vou deixar vocês na curiosidade Mas antes, você viu o que chegou pra mim ontem né? O volante lá, o negócio Sim Sim, vi Você não viu o que chegou ali né? O volante Sim Você chegou a ver? Tá no cantinho Ah, a gente deixou no cantinho A resposta vai até mexer já Devia ter escondido atrás dos negócios lá embaixo Mas não vai ficar ali no negócio? Não, não Vai ter que trocar Por que? Não, vai ficar no meu quarto Até eu comprar uma mesa pra colocar outro computador, entendeu? Tá bom Pô Pera aí, onde que vai caber o computador no seu quarto? Não, no meu quarto vai ficar ali fora, amigo O computador vai ficar lá fora Sim Qualquer um pode fazer drift então Vai ter senha Qualquer um que tiver a senha vai poder fazer drift então Sim, porque chega lá do nada e nós tá lá Porque é uma tela widezona Aí chega lá e tá passando um anime, tá ligado? Boa ideia Dá pra assistir três animes de uma vez Três animes de uma vez Três animes de uma vez Eu vou aprender japonês e inglês e vou botar italiano de um lado lá Boa ideia Mas eu tô esperando agora a última peça dele que não chegou ainda Qual? É os pedais Ah, mas não já tem pedal Não, aquele lá é o pedal simples Eu pedi o com embreagem Aquele aí só tem acelerador e freio O que eu pedi tem acelerador, freio e embreagem Só falta isso e daí tá funcionando Eu até baixei um jogo pra gente tentar fazer uma disputinha ali depois Que jogo? Fórmula 1, né? Porque drift vocês não sabem o que fazer Pelo menos o Fórmula 1 eu não sei jogar Você não sabe jogar E nem a Ingo ali sabe jogar O que foi? Mano, na moral, vocês estão genial com os apelidos Tá melhorando cada dia E o novo apelido do Rael? Qual? Cabrito Por que? Não é o meu não Ah, na verdade é do É o do Gustavo Por que? Olha Esses caras ali Aí ó, Gustavo Se você... Se alguém for te zoar Já sabe ver quem é o culpado Mas provavelmente quem tá aqui não conhece o Gustavo Então você tá com sorte ainda Mas quem conheceu o Gustavo Vai saber quem é o Gustavo Cacabrito Eles tão falando do Gustavo Mas é um menino que grava com a gente Com o Edu lá E sempre tá nas lives Ajudando a gente a jogar Ele mora lá no Brasil Então a policiaira não tá aqui com a gente Mas eles ficam zoando com ele Tá vendo né, Gustavo? Os caras aqui que tá de zoando Sou eu não O apelido do Rael continua sendo corno mesmo Chifrudo Chifrudo Caiado E aí, vamos jogar? Ah, vamos lá ver como que é o simulador lá E esperar pra ver a outra peça chegar Porque é o que eu tô faltando Porque eu já comprei o jogo Acabei de comprar o jogo Vai chegar hoje? Diz que sim Eu não sei Tô esperando até agora Ô, fala pro seu Tá ansioso pra montar esse PC, mano? Não, simulador, né? O PC já tá montado Tá ansioso pra montar esse setup aí, né? Mas vai demorar pra baixar Não, o problema é comprar uma mesa Tem alguma mesa sobrando aí? Mano, se a gente tirar o PC do Tiff dali Dá pra gente botar aí Ah, já demorou, demorou, demorou Ó, eu acho que tem uma mais perto de você Qual? Essa aqui? É, tá do lado Não pode Não, mas essa daqui foi feita exatamente pra esse cantinho aqui Tá tudo certo, entendeu? Então a gente faz naquele cantinho lá também Não, mas aquela sua lá é perfeita Tem altura boa Não é Sabe por quê? Por quê? Imagina uma desculpa aí Vamos lá pra baixo Mas ó, eu não queria... Antes de descer lá pra baixo Eu não queria dedurar não Mas ó, vocês podem cobrar, tá? Falaram que eu não ia fazer bagunça aqui ó Mas ó, tá tudo bagunçado Eu não tenho meia aqui em casa Eu não tenho... Eu não tenho essa mala aqui também Aqui Eu não tenho esses cabos aqui Nada aqui é meu, tá? Só avisando Se vocês quiserem comentar no vídeo de alguém lá que tá bagunçado Pode comentar O que que foi, Rael? Nada não Ô, é só o tchekizinho Você conseguiu sabendo? O quê? A gente chegou em casa e o Rael tava falando pra mim Ah, ele contou Eu vou até fazer a simulação, ó Fazer a simulação O Rael contou isso aqui O Rael falou que chegou aqui e pá Ele falou Nossa Cabe de iPhone Eita Ele tá aqui Tentou aqui Pá Pegou, colocou o fone Aí falou assim Nossa, velho Acho que eu vou fazer um story, né? Tô num lugar bem bonito aqui Numa posição bem confortável Acho que vou falar com o pessoal aqui no Instagram Que também não me seguiu no Instagram Pode aproveitar e me seguir Porque eu posto bastante coisa Aí eu abri o Instagram aqui Pá Aí pegou Foi colocar a câmera Foi fazer aqui tipo ali Olhou e tipo Tinha um... Um boneco Um Chucky, tá ligado? De trancinha Ele pegou E fez isso aqui assim, ó É verdade isso, velho? Eu não saí assim, não Foi pior, né? Ele saiu correndo mesmo É, eu corri Tinha um bicho atrás de mim, velho Eu levei um sujo da poxa Peguei e foi quatro Me tranquei lá Aí ele só falou que só saiu na hora que a gente chegou Ele falou que ficou uns 15 minutos ali trancado Porque a gente passou no posto Abasteceu o carro e tal Aí só depois chegou aqui Tá sozinho em casa Uma casa desse tamanho Com um... Um assassino? Dá um bracinho aí Você vai ter que dar um abraço pro pernicimento Não, a gente tem que montar o PC Vamos lá O PC já tá montado Depois de um tempinho Sem simulador Sem poder treinar drift Se você não sabe Normalmente Eu treino no meu carro Quando tem evento Mas quando não tem evento Eu vou pra realidade virtual E treino no computador E dessa vez Eu comprei aqui um volante Mais... Assim, mais top do que eu tinha Pra ser Muito, mas muito real Esse daqui é um... Thrustmaster Não sei se eu tô falando certo o nome Me desculpa se eu estiver errando na aula Deixa eu entrar Mas esse daqui É o segundo melhor volante do mercado Em custo-benefício Ele é um dos melhores Porque tipo Ele é na categoria mais alta Mesmo de simulador Só que o valor dele é bem mais barato Se eu não me engano eu paguei... Ixi, agora não vou lembrar não Mas eu acho que eu paguei Nele 200 dólares Então comparado com o Funatec Que você vai pagar 1.500 dólares O preço dele é... Nas alturas o melhor O modelo dele acho que é um T300 RS E ele tem cabeação Então tipo assim A força dele aqui no volante É muito boa E além disso ele é muito bonito Se liga aqui ó E aí tipo assim A única coisa que vem quando você compra o volante É esse aqui ó A base dele E a pedaleira Mas essa pedaleira aqui eu não vou usar Porque ela só tem acelerador e freio Eu comprei uma Que é acelerador, freio e embreagem Pra daí eu poder utilizar aqui ó Essa parte aqui que é o... É o câmbio dele De sete marchas em H Que é de gradinha aqui É muito da hora esse câmbio aqui Vou fazer um tutorial rapidinho pra vocês Como você dirige com marcha tá? Tipo primeira, segunda, terceira Você vai fazer assim Enquanto você for sair com o carro Você vai lá Engata a primeira Depois segunda Aí você joga a terceira Quarta Aí o carro tá ficando rápido Você joga quinta Sexta, sétima Aí quando o carro estiver muito rápido Você joga aqui no R de rapidão Eu tava esperando Eu tava esperando Eu não pensei que ele fosse fazer essa piada Não Tô zoando gente O... 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 É brincadeira tá? Vai ter gente que eu vou... Vai ter gente que vai levar a sério essa piada Eu tenho certeza Mas... Eu tô aqui esperando a última peça dele Que é a pedaleira Então quando a pedaleira estiver funcionando A gente vai ligar ele na tomada Ligar esses cabos no computador Isso aqui vai vir aqui né No volante A gente liga lá Já ele tá funcionando Eu até baixei o Fórmula 1 Acabei de comprar Acabei de baixar E aí quando tudo estiver montado A gente vai pegar o volante A gente vai fazer uma disputinha nós três Pra ver quem que vai ser o mais rápido aqui da casa No Fórmula 1 Nada de Drift Porque Drift aí eu já saia na frente Porque eu já sei fazer Os meninos não sabem Então... Qualquer dia eu vou ensinar eles E a gente faz um campeonato de Drift aqui Mas hoje a gente vai fazer uma corridinha de Fórmula 1 Com o novo simulador E também... Eu esqueci de falar que a base dele É bem mais resistente que a outra Então tipo... Esse aqui não vai ficar fazendo aqueles barulhos que fazia Tipo... Nhek, nhek, nhek Todo solto Não... Esse aqui é bem... Bem preso Eu vou poder dirigir aqui ó Fazer toda a força possível Trocar de marcha Sem tá aqueles negócios Batendo, chacoalhando tudo Agora vamos esperar né Depende do Amazon Porque tipo assim ó Tá dizendo que aqui saiu pra delivery ó Ele saiu as 9 e 16 da manhã 9 e 16 da manhã pra entrega Já são 4 e 1 da tarde Até agora ninguém Já era pra ter chegado esse negócio Eu tô esperando Vou ter que esperar aqui Pra poder Que eu tô louco pra testar isso aí mano Eu tô... Tô doido Porque daí eu vou poder voltar a treinar Drift E além disso Vou poder jogar aí uns jogos Que eu achei muito legal de corrida E quem sabe trazer pro canal de jogos aí Se vocês toparem a ideia De trazer o modo carreira da Fórmula 1 Que eu vi que ele tá muito legal Se você topar a ideia Já se inscreve lá no canal de games Já sabe Tamo junto Agora é esperar O que você tá fazendo? Ainda não é A idade virtual? Imaginação fértil, Didi Eu vou me jogar na piscina Depois dessas aqui Pra quem tá perguntando Por que tá montado assim É porque a gente montou ele ontem E acabou deixando aí Porque não chegou a outra peça A outra peça era pra ter chegado junto E ela não chegou Inclusive eu até fiz uma ceninha Da gente montando ele ali Montando toda a base Colocando todo o suporte Vê aí como ficou Tchau 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 Tomei um banho pra me refrescar Porque tava muito calor E até agora não chegou O bendito do negócio Que eu preciso Eu já montei Deixei tudo ali certinho E nada Eu quero pegar um negócio pra mim e usar Era pra chegar hoje O negócio do correio tá dizendo Que vai chegar hoje Mas até agora não chegou Cadê? Tá dizendo que vai chegar até as 8 horas da noite Deixa eu ver aqui no Amazon Será que chegou? Será? Ih mano! Uh! Rapunha! Chegou vivo! Nossa! O que? Valeu! Vem pra fora! Saia! Saia! Deixa eu ver pra nós Mano, esse negócio aqui é pesado É? Esse negócio aqui é pesado Eu achei que o simulador ia ficar leve Mas com essa pedaleira aqui velho Vai ficar pesada Aí moleque Falei pra você que a pedaleira Era sinistra Ó Embreagem O freio é duro Mano o freio é É bizarro? Bizarro Então esse daqui é o que faltava pro simulador Agora é só a gente montar E vamos colocar pra funcionar Então eu vou montar esse negócio aqui Vocês já vão ver como vai ficar certinho Mas o que eu tinha falado pra vocês É o que? Porque a pedaleira é diferente da outra A outra só tinha dois Esse e esse Agora a gente tem Embreagem Freio E acelerador A gente tem tudo que um carro manual tem agora Vamos ver como vai ficar essa parada ali Acho que vai ficar sinistro O bagulho vai ficar doido Vamos instalar isso aqui Vamos instalar Bom Tô aqui com o volante finalmente terminado Colocado Como eu falei pra vocês Pedalzinho tá ali embaixo Acelerador Freio e clutch Mas agora a gente não vai utilizar isso porque Como eu falei Eu comprei ele pra jogar outro jogo Mas claro como eu falei pra vocês Eu pratico drift Treino aqui no simulador Então eu preciso desse clutch ali Pra gente poder treinar o drift Além daqui ó Da gradinha Ele tava aqui até no 2 Porque eu tava treinando E eu vi que com esse volante aqui é muito mais fácil Acertar lá Na hora de fazer o drift Eu até emendei duas vezes a pista Tô até orgulhoso de mim mesmo Falei caraca Faz tempo que eu não ando e acertei Eu sei que você não vai acreditar Porque você vai querer ver eu fazendo Depois eu deixo um trechinho ali De eu fazer no drift Só umas imagenzinhas pra vocês verem Eu fazendo com esse volante É um pouquinho difícil Porque ele é mais duro mano Bem mais duro que o outro que eu tinha Porque o outro que eu tinha era o G29 Ele é um volante legal Mas esse daqui pode se dizer que é profissional O pessoal profissional utiliza ele Porque o rolamento dele é totalmente diferente Do rolamento do G29 Sei que você não vai entender sobre o rolamento Mas o rolamento tá aqui dentro E é o que faz o volante virar Além disso eu também instalei meu freio de mão aqui né Porque não pode faltar né O drift né Aquele freio de mãozão bolado Bom, eu quero saber o que você achou Como que ficou aqui ó O nosso simulador Eu sei que tá com um pouco de cabo Mas depois eu vou dar uma acertada nisso Mas mano, dessa vez ficou bolado ó Não vibra, não mexe Tá aqui na mão Pá, tudo bonitinho Tá top Bom, o jogo que eu decidi testar ele É esse daqui É o Fórmula 1 É a primeira vez que eu abro ele Então eu não tô manjando muito não Tá dizendo aqui pra mim escolher um avatar Isso aqui parece bem comigo? O que você acha? Parece, igualzinho Igualzinho o que você acha? Nossa, parece você Olha só, é você É idêntico Idêntico Não tenho o que falar Não Então é esse aqui mesmo Esse aqui é o avatar Então vai você mesmo País Brasil né Nome do piloto Vou fazer que nem o pessoal faz na gringa Luiz aí você coloca ali no meio Portuga Onde tá querendo dar o outro asterisco ali parça Só dá isso Então eu vou colocar Luiz Lima Vou colocar Lima Ok Certo? Eita Luiz Lima e seu sobrenome Lima? Luiz Lima Lima? Vou colocar ali Luiz Portuga Aí Não pode colocar assim Tá de sacanagem Tá, vamos colocar Luiz Lima né O jogo tá querendo que eu faça assim né pô Três iniciais L F L Foi sempre assim que minha mãe me chamou Escolha um áudio de sobrenome Que isso? Os caras tem sobrenome pra chamar Tô gostando desse jogo aqui velho Tá, vamos procurar aqui Vamos ver se tem Lima Se não tiver Lima é sacanagem Ah Tem Luiz? Será que tem Luiz? Não tem Luiz Só tem Lima Lima tá ótimo Número? Pô não tem? Eu queria um 10 Fala um número aí pra nós aí Número 7? Tem 7? Vamos ver Não tem 7 Aí eu não sei Então eu vou ficar já que não tem 7 em Nem 10 Nem 9 No meio dos dois Ok Bom, por que que eu comprei esse volante E comprei esse jogo? Porque justamente Esse modo carreira aqui É o que eu ouvi da Fórmula 1 Que eu achei super legal E eu tô querendo trazer O canal de games Quem não é inscrito se inscreva O meu canal de games Eu vou deixar na descrição aí Se inscreve lá pra ajudar nós Vou começar a postar Gameplay de Fifa Eu já tenho gravado Pes também Vou trazer modo carreira aqui da Fórmula 1 Modo carreira do basquete Também vou trazer Minecraft Mano, vai ter muito jogo Não perde Vou soltar muito mais muito vídeo nesse canal Então fica ligado Mas hoje eu tô aqui pra testar o volante É isso que a gente vai fazer Solo Multiplayer Tomada de tempo É isso aqui que a gente quer Fórmula 1 2019 2019 Ok Agora o bagulho vai ficar doido Agora o bagulho vai ficar doido Vamos escolher aqui ó Eu quero Aston Martin Caraca Renault Mano, eu nem sabia os carros da Fórmula 1 Alfa Romeo Fala pra você Eu quero que esse Aston Martin Que eu gostei da Red Bull Mas essa MG também aqui Tá de sacanagem com a minha cara hein Véi Qual que você escolheria? O que eu escolheria? É entre essas três aqui né Porque Aston Martin, Ferrari Também tem McLaren Não, mas a mais bonita é essa daqui Essa é a primeira é bonita É, vamos de Mercedes Eu vou numa pista mais fácil aqui Porque eu quero aprender Então Itália parece ser simples México Brasil? Brasil né pô De Brasil Brasil Bom, vamos tentar no Brasil Vamos lá pra volta Já me acostumar aqui Eipa Força o feedback Que isso rapaz Já tá na grama Não, não, não Dessa vez não Ó, coloquei uma visão aqui Que é como se fosse o cara vendo Mas eu acho que vai ficar meio Agora assim fica melhor pra Pra gente ver Ó, dá pra tirar uma puladinha Pular pro outro lado Ah, doida aí Eu fico tonto Vamos entrar arregaçando aqui Já nesse box aqui Eu vou melhorar o tempo aqui ó Tá 300 por hora 310 Olha Foi embora Aiei 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 Vai embora Aiei Opa Sai, sai um pouquinho e sai mesmo Achei que é Drift Ó Vou pegar eu Vou pegar eu Vou pegar eu ali ó Não pega Aquela lá foi a minha melhor volta Ó, eu fiz certinho Véi Se não Pô Caramba, se você ficar ali Vacilando no seu personagem ali no que você tava ali ó Mano, você é muito louco Perdeu pra você mesmo Perdeu pra mim mesmo Agora vai, agora vai Essas curvas aqui que tem que virar pra caramba Véi, isso é louco Moça Que volta horrível Vou pegar uns 220 aqui agora Seu melhor tempo foi Foi esse agora Foi 18 Não, não foi esse que eu fiz agora não Foi esse que eu tô tentando perseguir aqui ó Pensou? Fórmula 1 deve ser muito sinistro Porque tipo assim Toda hora Você tem que ser perfeito véi Qual que é? Rinho mano É maior perda né É Tem que torcer pro cara no Ai Caramba Esqueci de voltar o volante Ai Eles invalidam o tempo da volta Se eu sair da pista né Agora eu já caguei com tudo aqui ó Caguei com a minha volta Tá vindo grama até Nutella É não Sujeito do capacete no cara ali véi Aí mano É vacil... Tô perdendo até pro outro tempo Eu tô mesmo Vai deixa eu ver se eu consigo na velocidade Primeira Acelera 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 muito Não consegui nem a pau Caramba tem que rodar assim? Ah eu tô rodando pra manter o carro na pista né Tô tentando a perseguição aqui do minha sombra aqui mas não vai Você não vai pegar esse? Mano eu vou acelerar até o talo e vou acelerar até o talo Tô nem vendo Pé no fundo Meu pé tá no fundo mesmo aqui véi Acelera Jesus Acelera Acelera Passei mas tem que agora manter o tempo bom Eu já entendi que ali ó Você tem que deixar o negocinho verde aí você pode descer o pé Não pode não E a mesma curva que eu erro É você tem que voltar o volante rápido Senão você vai virar o carro Não tô na cola Ah não vou Nossa véi Menos de um segundo véi Um segundo é muita coisa Imagina o cara dirigindo um carro desse na real Mano 300 e lá vai pedrada véi Mas é que a Fórmula 1 tem toda uma aerodinâmica pra chegar nessa velocidade Se o carro decolar Ah Droga Um pouquinho na gama saiu Ah Caguei véi Eu tava na frente dos dois ali véi Não eu posso tentar mais uma volta aqui Eu vou tentar outra e vou deixar você agora Quero ver a sua performance aqui Você ficou me zoando aí? Eu não vou conseguir rodar Tipo Você não vai conseguir rodar né? Não Não vou conseguir andar quer dizer eu vou rodar Olha isso aqui mano Vai 300 e... 300 e... 316 essa reta aqui Imagina como deve ser a cabeça de um piloto de Fórmula 1 Não vou dar 320 agora essa reta aqui Não dá nada não Vou fazer o carro de trás certinho pra não pegar 300 O cara deve pensar muito rápido né? Deve mesmo Eu acho que eu não conseguiria pensar tão rápido assim não Raciocinar Um pouquinho de grama pega mesmo É um pouquinho na... É um pouquinho né? Não é... Olha lá O cara... Meu Deus bateu na placa véi Se bateu na placa Só pegou um pouquinho da placa só véi Ai Não eu já sei Peraí Peraí Cê vai ver Eu sei porque que eu tô errando Cê vai entender Por quê? Não cê vai entender Não mentira Se for pra fazer vamos fazer direito Se for pra fazer vou mandar direito nisso aqui Agora eu quero nem saber Vou voltar a volta lá Agora eu tô... Agora eu tô no pique Ó já mudou Já não rodei aqui filho Tá vendo né? É o capacete filho Tô falando O volante tá vibrando tudo aqui Mas não dá nada não É isso ai gente Segurança em primeiro lugar né? Tô pensou se isso que sofre um acidente ali Eu tô sem capacete? Não, não leva outra placa não Não, não, não É verão Não sai da pista não Controle é o carro Nem vai pra grama Relaxa Agora tá tudo sob controle Tá tudo sob controle filho Vambora Ah moleque Eu vou ser contratado pra Fórmula 1 agora Fórmula 1 ou forma simuleiro Porque cê tá passando na grama Ó Que droga Tratorzinho ali passando a grama Esses gado Não pode ver uma grama que vai Ó eu agora já dei risada velho Agora fiquei muito pra trás Tô indo Agora eu peguei o espirito aqui Capacete filho Segurança em primeiro lugar 217 Eu até passei a velocidade máxima da minha volta ali Da minha volta Ó tô 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 no corre do maluco ali Tô no corre do maluco ali Vai fi Vem Vem pro pai que essa volta aqui é minha Agora eu tô concentrado Eu tô até suando Ô mano tô suando frio aqui velho Na moral Sem mato Sem mato Sem mato Isso Isso Vira esse volante todo aí Vai carro Vira esse negócio aí Ah Foi o matinho mas ninguém viu Nossa A curva aí é horrível Ah Ah mas eu consegui fazer Mas eu não consegui fazer É comer uns mato mas deu pra fazer Passo Tá emparelhando Vai 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 carrinho Ah não foi Mete o gás Mete o gás 340 aí Ele teria que frear Pô perdi até pro meu Perdeu mesmo Não tá de sacanagem Não agora é sua vez tentar Nem com o capacete não deu sorte velho Nem com o capacete deu sorte Quer tentar também um aqui? Posso ir depois Israel Já vai segurando aí Já vai segurando aí Ok Nossa segura mesmo Eu falei Você tá maluco Ai Eu falei pra você Eu falei que o negócio é bravo O negócio segura Você tá doido É pesado É pesado mesmo Depois de você pegar a manha Calma aí calma aí Tô pegando a manha Calma aí Pera aí o limite da pista é 60 Ah 60 Tô na ris Tá vamos acelerar então Manda brasa nisso aí Ó Ó Ó Segura aí Aí é fácil Aí o carro tipo Ele mantém na reta Agora pisa no freio Pra você virar Pra que freio? Eu não deixaria o raio nem dirigir na rua Você é louco Olha isso Olha eu matei em tudo Calma aí calma aí Tudo parte do plano Tudo parte do plano É pro povo pensar que eu tô ruim Aham Aí agora eu vou bem Calma aí calma aí calma aí Tem que rodar muito Ai Deus pera aí Na parede não Na parede não Aí ó Aí ó Aí ó Eu acho que quebrou a frente do carro ali hein Pera aí que deu uma concussão aqui Aqui é isso Tá funcionando o carro Aí ó esse drift de ré meu parceiro Ah não Pera aí Calma 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 Ah mano O negócio O negócio não vai O negócio não vai Calma Calma Devagazinho devagazinho Isso Dois mil anos depois Aí foi Voltei pra pista Menos mal Nossa senhora Fica muito pesado aqui É um atalho É um atalho Calma Aí ó Cheguei primeiro Outro atalho Esse aqui você não sabia né Não esse eu não fiz não Toma vai Ele desistiu Ele desistiu Qual que é? Vou reiniciar a pista pra você aqui Tá Ó Mesma coisa com o carro Carro automático Acelerador e freio Só vai Ó se eu fosse o senhor eu não ia com muita confiança nessa curva aí não Pera aí Agora entendi Agora você vai bem né Boa é pra esse lado mesmo É ela tá fazendo um drift ali Meu Deus do céu Agora vai Pô Ah não na reta todo mundo consegue Na reta o carro Na reta o carro fica facinho de domar Eita Aí boa esse atalho aí que eu peguei mesmo Aí ó boa Só vai Só vai Bom pelo menos eu não destruí nenhuma placa Boa 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 É agora Destruiu uma placa Ele destruiu a placa mano Ele arrebentou a placa do lado Ai eu tô passando mal Mano mano Como é que você consegue fazer isso Você parece que é muito fácil esse simulador Olha O pior é que é assim Todo mundo acha que quando você tá dirigindo algum simulador É simples Tipo você vai pegar ali e vai fazer Mano Vocês viram? Eu peguei só um pouquinho Eu peguei só um pouquinho Como eu tenho experiência de simulador Ficou um pouco mais fácil Mas mano Isso aqui da Fórmula 1 é bem real mesmo mano É muito difícil na moral Não é só um joguinho não O pessoal mandou bem Nesse jogo de Fórmula 1 Gostei Quero muito explorar o modo carreira Se vocês curtirem a ideia Trazer pro canal Mano é muito difícil isso aqui mano Até que eu jogando parece fácil Mas é bem complicado Eu acho que agora Não parece fácil não Com você jogar Você bateu numa placa mano Ele arrancou a placa do negócio Pega batalha aí Pela grama Ó lá vai mais um Mais um Mais um Ai eu vou sair daqui Ele levou outra placa Ai meu Deus do céu Mas qual o problema que você tem com as placas hein mano Segura, 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 segura E o pior é que ele já tem ali o melhor traçado Tá ligado Depois eu vou desativar isso aí do traçado E vou dirigir sem traçado Que era eu tentar fazer o traçado Eu acho que eu peguei as manhã agora Pegou? Vamos ver, vamos ver a primeira curva Se parar no mato é porque não pegou não Não parou no mato não É Vamos ver as próximas Vai 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 Uia Bateu no mesmo lugar Tá vendo? Tem até a marca do pneu dele ali ó Tá assinado ali a assinatura dele Vini Dantas É que eu trabalhei num lugar de que pilota card sabe Aham Mas não tem nada a ver com isso aqui É que o card é curvinha Você faz pequenininho assim Aqui já vira Esse volante tá virando Tem que virar muito pra ele virar Eu tenho que saber a configuração certinha disso aí Ah mano o que é que a placa vem pra você velho na moral Ele levou três placas Tá vendo? Já melhorei muito Eu bati Nossa rodou Se fosse o relâmpago marquinha aí eu não tinha feito isso Um errinho de toque no freio você já Já desanda tudo Ó Arrancou mais um né Mais um pneu Mais um nome assinado ali Imagina se danificasse o carro mano Eu tinha morrido já Eu tinha morrido já Para ali mano Pit topper Piret Ele ia parar mesmo Ele ia parar Ué vai a roda precisa Desista esses caras Desista bom Tá ótimo Meu Deus do céu Bom Mas é isso Terminei aqui de testar o simulador Eu espero que vocês tenham gostado aí Do jogo da Fórmula 1 também Se vocês gostaram da ideia de trazer pro canal de games Comenta que eu quero saber muito mais muito aí de vocês Prometo mesmo de verdade Já tem vídeo pronto Vou soltar vídeo lá então se inscreve tá? Eu vou deixar certinho porque tem um outro canal meu Portuga Games Eu vou trocar por esse Tá? Que não tem vídeo nenhum É esse canal É um novo canal O outro vai ser desativado Fechou? Mas agora é isso rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe deixa o like para nós Eu falei que eu ia tentar fazer drift Mas o volante desconfigurou Eu tenho que configurar tudo de novo Deixar configurar Deixar uma configuração para a Fórmula 1 E deixar outra configuração para fazer drift Porque são duas configurações diferentes O volante fica difícil Depois de ser usado Que eu usei na Fórmula 1 Não está dando para fazer drift com ele Vou ter que Quando eu for jogar jogo de drift Jogo de drift Quando eu for jogar jogo de Fórmula 1 Jogo de Fórmula 1 Mas é isso rapaziada Se curtiu aí o vídeo Gostou da ideia do simulador novo aí profissional Deixa o like para nós Não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou indo nessa Um forte abraço Falou e fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri